Alô, está, senhor! Alô, meu novo de São Carlos! Minha comunidade! Eu gosto assim! A fé que embala a alma é mexida às águas trazendo esperança O Cristo negro salvador na cruz, protetor da humanidade, caminho de luz A fé que embala a alma é mexida às águas trazendo esperança O Cristo negro salvador na cruz, protetor da humanidade, caminho de luz Bendito seja só o fruto do Senhor, santificado o Nazareno do amor Oh, vai! Oh, Virgem Maria, abençoa em seu peregrino e roubaria De joelhos, joelhos, do altar e oferto, meu vulgarazzo eu peço Sua graça em comunhão, procuro, procuro estar em sua companhia Pra curar minhas feridas, confortar meu coração No fogo, no fogo, reluz a bi-sagrada Meu Deus de tantas moradas, um fiel em devo Senhor, 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 é divino, é encanto, canal de amor Pra unir dois oceanos O Panamém, o Panamém está se amando, filho seu A imagem e semelhança sou eu Senhor, 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 é divino, é encanto, canal de amor Pra unir dois oceanos O Panamém, o Panamém está se amando, filho seu A imagem e semelhança sou eu Pai nosso da negra, que é sagrado rei dos reis O Panamém, o Panamém, o Panamém tem procissão Devotos clamam em oração Pra vitória conquistar Amém, os tambores vão roubar pra louvar E levar a minha estátua de sá Sua glória alcançar A fé que embala A alma Remete das águas trazendo esperança O Cristo mesmo, o Salvador na cruz Protetor da humanidade, caminho de voz A fé que embala A alma Remete das águas trazendo esperança O Cristo mesmo, o Salvador na cruz Eu posso assim O Senhor é de caminho de luz Bendito Bendito seja só o fruto do Senhor Santificado, Nazareno do Amor Eu posso assim Oh Pai, oh Pai Oh Virgem Maria Abençoa Abençoa em seu peregrino em Romaria De joelhos, joelhos, portar e oferto Meu poderoso eu peço Sua graça em comunhão Procuro Procuro estar em sua companhia Pra curar minhas feridas Confortar meu coração No fogo No fogo Eu luz abissagrada Meu Deus de tantas moradas O fiel do meu lanço Senhor, Senhor É divino, é encanto O canal de amor Pra unir dois oceanos O Panamê O Panamê O Panamê Está se amando O filho seu A imagem e semelhança Sou eu Senhor, Senhor, Senhor É divino, é encanto Vamos embora, comunidade Pra unir dois oceanos O Panamê O Panamê O Panamê O Panamê Está se amando O filho seu A imagem e semelhança Sou eu Pai nosso da negra Diz Sagrado rei dos reis O Panamê O Panamê Rejo o valendo em procissão Devotos Devotos Clamam em oração Pra vitória conquistar Amém, amém 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 Os tambores vão rufar pra louvar E levar a minha espécie de sangue Sua glória alcança A fé que embala A alma É merda das águas Trazendo esperança O Cristo negro Salvador na cruz Até toda a humanidade Caminho de luz A fé que embala A alma É merda das águas Trazendo esperança O Cristo negro O Cristo negro Salvador na cruz Até toda a humanidade Caminho de luz Até que embala a alma Leve a estação de sar A sua glória alcançar Eu gosto assim